Brevemente toda luta terá fim E este povo perseguido vai subir Se já chegamos até aqui Vamos lutar até o fim Por Jesus Por Jesus Vale a pena sofrer É verdade, meus irmãos Meus irmãos, Jesus Não queiram desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão banais Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá Aleluia, Jesus! Vamos cantar! Canta alegremente, igreja Não deixe, não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Ou é verdade? Ou é verdade? Brevemente toda luta vai ter fim Ou é verdade? Aleluia! Não mais iremos passar provas e chorar É verdade! Aleluia! As nossas lágrimas Cristo enxugará Novos cantos Ele nos dará E assim será O futuro O futuro da igreja Meus irmãos, meus irmãos Não queiram desistir agora Aleluia! Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão pequenas E pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá É verdade! Aleluia! Canta alegremente, igreja Não deixe, não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Vamos ficar tudo de pé, por favor Aleluia! Eu queria ouvir só os homens cantando assim comigo Foca, hein? Vamos lá! Canta alegremente, igreja Oh, é verdade! Não deixe, aleluia! Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Vamos lá, minhas irmãs Vamos cantar, só as irmãs Vamos lá! Canta alegremente, igreja Aleluia! Não deixe o mundo Te intimidar De Cristo tu és a escolhida De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Vamos todos juntos! Canta alegremente, igreja Canta alegremente, igreja Não deixe, não deixe o mundo te intimidar Que Cristo tu és a escolhida De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Em tuas vestes ninguém poderá tocar Boa aleluia!